Meu refúgio Eu encontrei numa casa sobre a rocha Que é você Nunca mais eu vou sair Dessa paz aconchegante Que é você Eu te amo Única estrela da manhã Sua glória excete os céus Cantaremos Teu amor desde manhã Até o céu anoitecer Meu lugar eu encontrei Bem debaixo de suas asas Confio em ti Sua destra me sustenta Sua mão é o que me guarda Confio em ti Eu te amo O sol da justiça brilha em mim E as trevas já não são mortais Cantaremos Cantaremos Não seguraremos Nossa paixão Encontramos Nosso lar Eu encontrei Eu encontrei o meu lugar em ti Jesus Tu és tudo o que eu preciso Você é o meu refúgio É minha fortaleza Minha torre forte Porque eu voltaria Atrás Porque eu deixaria A vida Para trás Porque eu voltaria Atrás Em Atos 4 Nós vemos Pedro e João presos Puro e simplesmente Porque pregaram o evangelho E curaram o inferno Sim, aquele mesmo Pedro Que tinha negado a Jesus Que tinha tentado voltar Para suas velhas práticas De pescador Só que se Pedro Tinha tido uma experiência Com o Espírito Santo Há dias atrás E me vem à mente Talvez o que tenha passado Pela cabeça de Pedro Olha Eu vi ele ressuscitado Eu vi ele multiplicar pães Eu não posso deixar De falar de tudo aquilo Que eu tenho visto e vivido Porque eu voltaria atrás Porque eu voltaria a respirar O mesmo ar que me adoeceu Se agora eu respiro O oxigênio puro do alto Não deixarei de falar De tudo aquilo que eu vivo Vejo, sinto por você Não deixarei de falar De tudo aquilo que eu vivo Vejo, sinto por você Não deixarei de falar De tudo aquilo que eu vivo Vejo, sinto por você Não deixarei de falar De tudo aquilo que eu vivo Vejo, sinto por você Jesus Jesus Seu nome eu clamarei Amém Amém